Jura Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Jura, jura, jura pelo Senhor Jura, pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor A tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Um beijo puro na catedral do amor Um beijo puro na catedral do amor Um beijo puro na catedral do amor Um beijo puro na catedral do amor